Olá, irmãos e irmãs em Cristo e os assinantes do canal Defesa do Evangelho. Eu gostaria de pedir a sua contribuição para que esse canal alcançasse mais vidas, mais cidades e mais países. Você sabe que o YouTube tem algumas políticas e normas que, se não forem seguidas, todo o nosso trabalho tem pouco resultado. Por exemplo, uma pesquisa foi feita que metade das pessoas que nos assistem não são assinantes do canal Defesa do Evangelho. Isso faz para nós toda a diferença. Então, eu gostaria de pedir a você que está assistindo agora, que se inscrevesse no canal Defesa do Evangelho, que desse o like ou joinha, como eles dizem, e que ativasse o sininho, ou seja, as notificações. Isso faz uma diferença gigantesca para o canal ser sustentado, mantido e para ele alcançar o máximo de pessoas possível. Se você não consegue fazer isso, pede ajuda a alguém que sabe, seus filhos, ou alguém que entende de internet e de computador. Eu conto com a sua ajuda e pode ter certeza, através dessas simples mudanças, dessas simples cooperações, muito mais almas serão alcançadas com o Evangelho de Cristo. Deus abençoe. Abre comigo agora, em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3. Não, Eclesiastes 4. Eclesiastes 4. Eclesiastes 4, verso 9, diz assim, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, Ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Agora volta um livro, Provérbios 18. Provérbios 18. Atrás de Eclesiastes, Provérbios 18, verso de número 24. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos, sai perdendo. Mas, entretanto, existem amigos, mais chegados do que irmãos. Agora vai comigo lá, em 1 Samuel 18. Volta lá atrás, Gênesis, ex-Levítico, nome do Deuteronômio. Josué, Juízes. Rute, primeiro a Samuel. 1 Samuel 18, versículo 1, diz assim. Sucedeu que acabando Davi de falar com Saúl, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi. E Jônatas o amou como a sua própria alma. Saúl, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Jônatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jônatas, da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saúl enviava e se conduzia com prudência. De modo que Saúl pôs sobre as tropas do seu exército, e era ele benquisto, de todo o povo, até dos próprios servos de Saúl. Deixa aberto aí em 1 Samuel 18, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, rogamos a Ti a Sua Graça, a Sua Misericórdia Bendita, que seja favorável a nós, nesse dia, nessa hora, nesse culto. Assiste-nos em nossas fraquezas e debilidades. Nós somos pecadores, Deus, de tudo o que temos visto sobre nós, é que somos pecadores. Não se perdoa, tem compaixão de nós. Não nos olha segundo as Suas justiças, segundo a Sua ira, mas segundo as Suas muitas misericórdias. Estamos quase lá Senhor, mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Tão somente acode-nos, assiste-nos, despeje a Sua Graça sobre nós. Por mais que estejamos cansados, estressados, aflitos, oprimidos, frios e secos. Sensibiliza nosso coração. Não deixe-o duro, insensível, mas quebranta. Para que o Senhor execute os Seus decretos, em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Eclesiastes capítulo 4, o trecho que eu li, dentre outras finalidades que o texto tem, uma delas é de mostrar a nossa necessidade, de ter alguém do nosso lado. A importância de termos alianças. E o texto diz, é melhor serem dois, do que um. Se um cair, o outro levanta. Se um estiver frio, o outro o esquenta. Mas ai de quem tiver só. Nós estamos vivendo dias, e dias estes que tendem a cada dia piorar, que nós não os enfrentaremos sozinhos. Dias que virão situações a nossa frente, que nós não venceremos sozinhos. É necessário, é necessário, atravessar certas situações, para que atravessemos certas situações. É necessário, a ajuda, do nosso irmão. É necessário, que tenhamos com quem contar do nosso lado. E Eclesiastes diz, da importância, de termos alguém, de termos alguém próximo de nós. De termos alguém, alguém que possa nos acudir no dia mau. Alguém que possa compartilhar conosco, da nossa dor. Alguém com quem possamos dividir, nossos fardos. E o texto diz que muitas vezes, e muitas ocasiões, e situações, nós não conseguiremos sozinhos. Não conseguiremos nos aquecer sozinhos. Não conseguiremos nos levantar, tendo caído, sozinhos. Necessitaremos do apoio, auxílio, consolo, conselho, provisão, de outro. E quem é esse outro? Aí vamos para provérbios 18. Há amigos, mais chegados do que irmãos. Essa pessoa, esses com quem devemos contar, devem ser nossos amigos. Daí a importância, de termos amigos. De fazermos vínculos, profundos e duradouros, com as pessoas. Vivemos um tempo em uma sociedade tão fria, tão individualista. Tão egoísta, que as pessoas hoje não têm mais amigos. As pessoas não têm amigos. Sociedade individualista, nem mesmo com a própria família nós podemos contar. A maioria caminha, luta, sozinho. E nos momentos mais difíceis, tem muito pouco, ou quase ninguém, com quem contar. E isso não é saudável. Em todo momento bíblico e na história da igreja, os grandes homens, as grandes mulheres, os grandes feitos em nome do reino, foram feitos em conjunto, e estes homens necessitavam de pessoas ao seu lado. Martim Lutero, Calvino, Moisés, Paulo, o próprio Jesus, no seu momento, no seu momento de mais aflição, estava junto da companhia de João, Pedro e Tiago. Ele precisava de um amparo, ele precisava de um amparo, naquele momento. Ele precisava de contar com amigos. E conosco, depois de séculos, não é diferente. Veja o que se tornou a nossa sociedade. Veja o cerco se fechando contra a igreja do Deus vivo, e os valores cristãos. Veja meu irmão, quanta apostasia no meio da igreja. E Jesus disse que, nesses tempos, haveria algo estranho na comunidade cristã. O amor se esfriaria. Odiar-se-iam uns aos outros. Trai-se-iam uns aos outros, seria um termo marcado por esfriamento, inafetividade do homem. Traições entre o povo de Deus, ódio e o amor sendo extinto. Entretanto, é impossível nós continuarmos a caminhada, prosseguirmos, prosseguindo sozinhos. Paulo vai dizer, carreguem as cargas, os fardos uns dos outros. Chorem com os que choram, riam com os que riam, assim cumprisa a lei de Cristo. Necessitamos de pessoas. E quem deve ser essas? Amigos. Por isso, a necessidade de fazermos alianças. A importância, nesse tempo, de termos alianças, vínculos, pactos, compromissos com pessoas. Precisamos ter vínculos com pessoas fiéis. Que nos momentos mais difíceis da nossa vida, não voltarão as costas para nós. Não virarão o rosto. Não baterão a porta, mas estarão conosco, de forma despretenciosa. De forma generosa. Prontos a nos ajudar, nos acolher, nos momentos mais difíceis. Eu quero convocar você essa noite, para criar esses vínculos. Para fazer esses pactos. Para ter amigos mais chegados que o irmão. O texto sugere o quê? Eu tenho um afeto, eu tenho um vínculo com você. Eu tenho uma amizade, uma aliança. Que ela excede, ela ultrapassa, ela transcende o vínculo que eu tenho com pessoas do mesmo sangue. Da mesma família. Esse tipo de vínculo. Os puritanos nesse sentido. Eles não só possuíam esses vínculos, como ensinava isso, como uma regra saudável. Para os puritanos, uma das coisas que você deveria fazer. Era pedir ao Senhor que lhe desse pelo menos um amigo do peito. Amigo do peito, é uma expressão puritana. Esse é alguém que é muito próximo a você. Alguém para quem você possa dizer qualquer coisa. Você tem alguém assim? Que você pode dizer qualquer coisa. Ele não vai te julgar, te criticar, te trair. Não vai fofocar o seu respeito. Você pode falar qual o pecado mais horrível. Você pode até abrir o coração seu para ele, contra ele. Ele está pronto. Olha, eu estou com problema com você, meu amigo do peito. Você tem alguém assim? Hoje ele não pode falar nada para ninguém. Você conta uma coisa, ele te joga na cara. No outro dia, ele te olha, ele te julga. O amigo do peito é aquele que você pode contar, falar a qualquer coisa para ele. Alguém com quem você possa compartilhar qualquer coisa. A gente tem alguns vínculos, alguns amigos, dependendo do que você vai contar. Mas eu preciso te contar da minha dor. Nossa, eu já estou cheio de problema. Fala. Fala, minha irmã querida. Fala. Chora comigo. Conta. Eu estou aqui para te ouvir. É um prazer te ouvir. E vou dizer, mas quanto maior o seu fardo, a sua dor, quando pior for o seu caso. Mais eu me interesso. Alguém que você possa dizer qualquer coisa, compartilhar qualquer coisa. É alguém a quem você possa prestar contas. O amigo verdadeiro é aquele que se interessa pela sua condição. Alguém que você possa desabafar, que você possa passar o relatório seu. Eu quero prestar contas a você, da minha vida, do meu casamento, dos meus pecados. Porque eu confio em você. Alguém em quem você possa confiar para orar por você. Eu gosto tanto, quando as ovelhas que eu cuido, em especial os oficiais, alguns discípulos, passam por situação, imediatamente, o meu celular vem, ore por mim, está acontecendo isso. É um prazer. É maravilhoso. Porque a hora que você olha e fala, bom, essa pessoa confia em mim, vê em mim alguém capaz de se colocar entre Deus e ela. Alguém que você possa, alguém que você possa confiar para orar por você. E alguém que se preocupa com você. Essa palavra aqui, preocupa. Quem que quer saber de problema dos outros, gente? Olha esse mundo, gente. Que frieza. É tão bom saber que tem alguém que se preocupa com você. Alguém que perde o sono por causa do problema que não é dele. Por causa do seu. Esse é o amigo de verdade. Se preocupa com a sua condição, com os seus dilemas. Relacionamentos desse tipo, devem ser recíprocos. Ele preocupa comigo? Mas eu preocupo com ele também. Isso é lindo, né? Recíproco. Você se compromete a ser um amigo do peito dele ou dela. Da mesma forma que ele se compromete a ser o seu amigo do peito. Palavras de J.I. Packer. Faleceu esse ano. A maior autoridade dos puritanos viva. Agora, agora substituída pelo Joel Bic. Então nós vimos aqui. A necessidade. De fazermos vínculos. Segundo. Com quem devem ser feitos esses vínculos. Essas alianças. Com o amigo do peito. Terceiro. Nesse sentido. Não existe outro exemplo. Mais poderoso. Completo. Profundo. Do que o vínculo. Que foi feito entre Davi e Jônatas. Da amizade. Que foi feita entre Davi e Jônatas. E em Davi e Jônatas. Ou na amizade de Davi e Jônatas. Nós vamos ver. A importância que o cristão tem. De ter amigo. A importância que o cristão. A importância que é para o cristão. Fazer amigos. Ter um amigo do peito. Fazer vínculo. Eu não estou fazendo dessas amizades. Essas comunhão que os seus têm. Não. Que é feita de papel. Uma palavrazinha já não olha na cara. Uma coisinha que se desfaz desse jeito. Eu estou falando de um negócio. De um vínculo. E você vai ver aqui. No fritar dos ovos. Que o vínculo que Davi e Jônatas fez. Foi vitalício. Só a morte. Desfez a amizade. O pacto. O elo. O vínculo. Que um tinha com o outro. Se Deus pela sua graça. Conceder a você. Que tenha tais pactos. Tais vínculos. Com pelo menos uma pessoa. Você vai ver os grandes benefícios. Que isso traz. Deixa eu ver se eu ponho o cronoma aqui. Porque hoje. Pelo jeito. Eu já vi. Se eu não botar um cronoma aqui. Ixi. E eles põem um negócio. Que eu não sei mexer. Tem 130 botão aqui. Ah não. Olha o Jesus. É o Tiago. Aqui. Quando você não tem para quem põe a culpa. Põe no Tiago. Ixi. Está tocando ao contrário. Ai Senhor. Nada. Deixa isso para lá. Deve ser Deus falando. Hoje não tem tempo. Só para confirmar o horário. Que hora que é aí. Para ver se esse relógio tem dia. Ok. Dois minutinhos adiantados. Nesse sentido. Não há melhor exemplo. Que a amizade de Jonatas e Davi. E vamos agora ver. A luz da história. Da narrativa. De Jonatas e Davi. A importância de se ter alianças. Primeiro. Vamos ver a base. Da amizade. A base para a amizade. A base para a aliança. A base para a aliança. Consiste em dois princípios. Primeiro. Amor. Segundo. Semelhança. Primeiro. A base para a amizade. A base para a aliança. O amor. Verso 1. Sucedeu que acabando Davi de falar com Saul. A alma de Jonatas se ligou a de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Primeiro. Veja só. A Bíblia diz que. A alma de Jonatas se ligou a de Davi. Quando Jonatas e Davi se conheceram. Houve uma empatia entre os dois. Um se afeiçoou pelo outro. Houve uma admiração. Uma empatia. Jônatas se identificou com Davi e vice-versa. E Davi se identificou com Jonatas. As pessoas que se tornam amigas. Se tornam porque se identificam umas com as outras. O homem ou mulher que faz amigos. Faz porque se identifica. Tem algo nele que ele se identifica. Isso é uma base para a aliança. Para o amor. Tem algo em comum entre nós. Eu me identifiquei. Eu me afeiçoei. Eu me liguei. Houve uma empatia entre eu e aquele indivíduo. Entre eu e aquela indivídua. Depois ele diz que a alma de Jonatas se ligou. E Jonatas o amou com a sua própria alma. O que significa amar com a sua própria alma? O amou de todo o coração. Não é um amor superficial. Não é uma aliança supérflua. Não é uma aliança da boca para fora. Não é um sentimento que se origina de um impulso. É um sentimento sincero. Verdadeiro. Voluntário. Abnegado. É um amor com todo o coração. É isso que quer dizer. E com isso que eu quero ensinar. Que a base para a amizade é o amor. Amigos verdadeiros se amam. O que une um vínculo de uma pessoa com a outra. O que faz o vínculo de uma pessoa com a outra. É o amor. Amigos verdadeiros. Amigos do peito se amam. O que os leva a fazer este vínculo, este pacto, esta aliança. É o amor que um tem pelo outro. Não é um sentimento de interesse. Não é um benefício. É simplesmente um amor. E um amor não superficial. Sincere e verdadeiro. Agora, qual foi a causa do amor de Jônatas por Davi? O que fez Jônatas se afeiçoar? Ter essa empatia. Esse interesse. Se amar Davi dessa forma. Qual foi a causa? A fidelidade de Davi por Deus. Porque o texto diz assim. Verso 1. Sucedeu que acabando Davi de falar com Saul. Aí a alma de Jônatas se ligou a dele. Depois que Davi acabou. Foi alguma coisa que Jônatas testemunhou em Davi. Alguma coisa que Jônatas viu em Davi. Que teve um feedback. Ele teve uma empatia naquele momento. E o que foi que acabou de dizer Davi a Saul? É o contexto de todo o capítulo anterior. 17. É o medo das companhias de Israel de Golias. É Davi dizendo a Saul. O teu servo pelejará com o gigante. É Davi dizendo. Tu vens contra mim com espada, escudo e lanço. Foi o quê? A fé de Davi. O temor a Deus que tinha Davi. Era a confiança em Deus. A fidelidade de Davi a Deus. Foi a causa. Veja que entre nós cristãos. Nossos vínculos. O que deve nos aproximar de alguém. Deve ser o temor que ele tem a Deus. Pergunte para todos que me conhecem intimamente. De vez em quando eu uso o meu testemunho negativo. Para dizer. Olha, sou tão pecador como vocês. Mas de vez em quando eu uso de forma negativa. Pergunte para eles. Eu gosto de estar próximo a pessoas. Gosto de fazer vínculos com pessoas. Sentar a mesa com pessoas. Gosto de me aproximar e de ter intimidade com pessoas. Mas quais? Quais são aquelas que mais te atraem, pastor Paulo? Aquelas que mais demonstram temor a Deus. Aliança. Como é bom falar com um homem que teme a Deus. Com uma mulher santa. Cujos lábios louvam e destilam louvores ao Senhor. Isso que deve afeiçoar você. É com esse tipo de gente que você deve fazer vínculos. Pactos. Alianças. O que mais? A base para a amizade. Eu falei que está fundada em dois termos. Primeiro. O amor. Que Jônatas tinha por Davi. E segundo. A similaridade. Similaridade. Semelhanças. Que um tinha com o outro. Por que Jônatas se afeiçoou a Davi? Porque Davi tinha as mesmas qualidades que Jônatas. Era recíproco. Ele vinha em Davi. O que ele mesmo tinha. O que ele mesmo admirava. Você não conhece aí o ditado popular. O semelhante se atrai. Malaco anda com Malaco. Palmeirense com Palmeirense. Corintiano com crentiano. E crente piedoso com crente piedoso. Então a base para a amizade foi amor segundo semelhanças. Volta comigo em 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Você está no 18. Há quatro capítulozinhos atrás. Olha as semelhanças que Davi e Jônatas tinham. 1 Samuel 14. Sucedeu que um dia. Disse Jônatas. Filho de Saúl. Ao seu jovem escudeiro. Vem. Passemos a guarnição dos filisteus. Que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Até aí. O que é a ideia aqui? Ele ia enfrentar a guarnição dos filisteus. Ele ia enfrentar um flanco. Na batalha. E não queria que fosse avisado o pai. Diz. Eu vou sozinho. Jônatas era um homem dotado de coragem. Ousadia e bravura. E Davi? Teu servo apacentava as ovelhas. Do meu pai. Veio um leão e um urso. E abocanhava a ovelha. E eu o ia. E tirava das mãos. Davi tinha bravura. Coragem e ousadia. Havia semelhança entre os dois. Segundo. Fidelidade. A Deus também. Veja o verso 6. Disse pois João do seu escudeiro. Vem. Passemos a guarnição desses incircuncisos. Opa. Quem é que chamou Golias de incircunciso? Davi. No capítulo 17. Quem é esse incircunciso filisteu? Para afrontar o exército de Deus vivo. Agora veja. A mesma fala de Davi na boca de Jônatas. Quando vai invadir. Se refere a eles. Vamos atacar estes incircuncisos. O que é isso? Circuncisão. Em Abraão foi instituída circuncisar. O pacto que Israel tinha com Deus. Este sem pacto. Este sem aliança. Jônatas assim como Davi reconhecia a importância do pacto. Da aliança. Ambos eram fiéis ao pacto. Verso 6 ainda no final. Por que para o Senhor não impedimento há de livrar com muitos ou com poucos? Porventura o Senhor nos ajudará nisto. Por que para o Senhor não impedimento há de livrar-nos com muitos ou com poucos? A mesma fala de Davi. Tu vens contra mim com escudo, lança e espada. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi é a mesma coisa. O Jônatas é a mesma coisa. Nós vamos contra ele na força e no poder do Senhor. Fé. A mesma fé. Que Davi mostrou diante de Golias. Jônatas mostra diante dos filisteus. Então por que que ele se afençoou? Por que foram tão amigos? Por que fizeram aliança? Por que se amaram tanto? Porque tinham algo em comum. Ambos amavam profundamente a Deus. E é com esses que você tem que fazer. Alianças. Aqueles que tenham semelhança naquilo que você pensa. Como você age. E era o caso deles. Como é bom isso. Então é como é bom. Saber quando alguém aproxima da gente. E a gente tem esses valores. Automaticamente essas pessoas estão revelando. Eu também tenho esses valores. Eu também gosto do que você gosta. Ou pelo menos eu também quero temer como você teme. Segundo. Primeiro no que é baseado a amizade. Segundo. Por que a amizade perdurou tanto? Por que essa amizade, essa aliança não se quebrava? Por que que essa amizade durou tanto? Por que a amizade era tão profunda? Que eles fizeram um pacto. Fizeram uma aliança. Vamos ver aqui então. Por que a amizade durou tanto? Primeiro. Era uma amizade cristã. Vai comigo no capítulo 20. Por que a amizade durou tanto? Primeiro. Porque era uma amizade cristã. 1 Samuel 20, verso 23. Quanto aquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre ti, eis que o Senhor está entre mim, e ti para sempre. Quanto a aliança que fizemos, é a tradução, quanto a promessa que fizemos, um com o outro. O Senhor está entre mim, e entre ti, para sempre. Era uma amizade. Por que que ela durou? Porque era uma amizade cristã. Tinha como pilares, como fundamento, a Palavra de Deus. O temor a Deus. Era uma amizade, foi baseada em fidelidade, ambos eram fiéis. Era uma amizade baseada na edificação mútua, um edificava o outro. Era uma amizade fundada em respeito mútuo, ambos se respeitavam. Era uma amizade baseada no temor que cada um tinha a Deus. Era uma amizade baseada na recriação, um motivando, consolando, recriando o outro. Era uma amizade bíblica, pura, santa. ... Usando a palavra do ano, despretenciosa. Uma amizade singela, ingênua, inocente. Justa, reta, bíblica, tinha como finalidade a glória de Deus, o avanço do reino, a edificação mútua, a recriação cristã. Olha que termo, que texto, o que é isso? Quanto àquilo que eu e tu falamos. Deus, eis que o Senhor, está entre mim e ti, é como Abraão e Deus, naquele sacrifício que Deus passa. Deus está no meio disso aqui, do vínculo, do pacto, do sacrifício, feito entre eu e você. Segundo, porquê a amizade perdurou tanto? ... Porquê Jônatas e Davi não foram rivais. Muitas amizades, se perdem, começam bem, vínculos, alianças, amizades, começam bem, e depois terminam mal. Se desfazem, porquê? Começa a brotar no coração de uma das partes, rivalidade. Um começa a cobiçar a posição, os talentos, começa a competir com o seu próprio amigo. ... E ainda, amizade, aquele, aquele que era, aquele que era uma fonte de admiração, de respeito, de carinho, de amor, ... passa a ser fonte de críticas, de competição, de julgamento precipitado e temerário. ... Rivalidade, desfaz amizades, começa a competir com o corpo, a beleza da outra, a inteligência do outro, o ministério do outro, ... o dom do outro. ... Davi não, não havia rivalidades entre eles, Jônatas era filho de Saúl, herdeiro do trono, príncipe, ... mas tinha plena consciência que Davi era ungido do Senhor, que ia tomar o trono, abaixava e dizia, pode passar a majestade, ... e Davi tinha o mesmo sentimento, dizendo, minha vida está estando nas tuas mãos, se quiser me entregar a teu pai, ... que assim seja feito. ... porquê que é isso? Ninguém era rival, um do outro. Terceiro, porquê que a amizade perdurou? Primeiro, porque era uma amizade cristã, terceiro, porque não havia rival, que coisa boa, você se lembra do João Bic dizendo? ... e aqui tem até um texto que eu não coloquei, quando Jônatas, sabe que Davi vai tomar o trono, e que Saúl vai morrer, ... sabe o que o Jônatas faz? Eu vou te ajudar, e eu quero ser o segundo, eu quero ser o segundo, eu não quero competir, eu sei que Deus levantou você Davi, ... eu sei que você é um ungido de Israel, e que Ele não vai usar eu, como vai usar você, eu me contento com o segundo. ... que isso gente? ... como é que a amizade dessa acaba? ... como é que a amizade dessa se desfaz? ... eu sei muito bem da minha posição Davi, e sei muito bem da sua, ... nem quer a sua, e creio que você não quer a minha, e você nem torce para a minha derrota, como eu não torço para a sua, ... não há rivalidade, ... e Ele vai lhe dizer um negócio desse, ... e Ele era da linhagem, ... de Benjamim, ... e Ele era o herdeiro legítimo do trono, ... Davi, ... eu vou ser o segundo, ... e vou assessorar você em tudo o que você precisar, ... terceiro, ... porquê que a amizade não se desfez? ... perdurou para sempre, ... a amizade era tão forte, ... olha só, ... que que é isso? ... a amizade deles era tão forte, ... que eles a consumaram, ... com uma aliança, ... no ato da troca de objetos, ... olha o verso 4, ... despojou ao João a capa que vestia, e deu a Davi, ... como também a armadura, inclusive a espada, e o arco, e o cinto, ... geralmente alianças e pactos eram feitos com alguns rituais, alguns sacrifícios, ... o pacto foi feito com essa atitude singela, de Davi de Saúl despojar dos seus aparatos reais, ... e dar a Davi, ... então uma aliança tão forte, ... que eles a consumaram, ... uma amizade tão forte, ... que eles a consumaram, ... em uma aliança, ... em um pacto, ... e essa aliança consistia em que? ... quando, ... o texto mostra ali, ... verso 3, ... porque Jônatas e Davi fizeram aliança, ... porque Jônatas o amava como a sua própria alma, ... então veja só, ... nos versos seguintes houve a afeição, ... houve o início da amizade, ... no verso seguinte começou a empatia entre os dois, ... no verso posterior, ... essa empatia, ... essa amizade tão profunda foi, ... que culminou num pacto, ... vamos fazer um pacto, ... uma aliança entre mim e ti, ... e a aliança consistia em que? ... em amizade, ... lealdade, ... proteção, ... ajuda mútua, ... eu me comprometo a ser leal a você, ... a ser fiel a você, ... a proteger você, ... a socorrer você, ... a amar você, ... gente é isso que nós precisamos, ... amizade bíblica, ... alianças, ... compreende compromisso, ... o cara é meu amigo, ... mas não vai na minha casa, ... não se preocupa comigo, ... nem sabe o que eu estou passando, ... é só amigo dele, ... você é meu amigo? ... então você tem um compromisso comigo, ... o Paul Washer ilustrou uma cena, ... eu já falei aqui, ... fantástica, ... desse tipo de coisa, ... ele disse que as alianças, ... e o amor que a gente tem que ter pelo crente, ... é tamanho, ... que se a mulher dele achar o Washer, ... estiver no supermercado fazendo compras, ... e dois bandidos começaram a roubar ela, ... e espanca-la, ... e um cristão, ... que sabe que ela cristão vê, ... e corre, ... ele falou assim, ... eu vou e pego os bandidos, ... depois que eu pegar os bandidos, ... eu pego esse crente omisso, ... Pai de Senhor irmão, ... aqui na igreja, ... Pai de Senhor, ... Paz e Graça, ... e a hora que eu estiver com hemorragia no hospital? ... Hã? ... e a hora que eu precisar de um útero, ... para gerar um filho para mim? ... Hã? ... É? ... Tu me amas Pedro, ... me dá um filho então Pedro, ... é mais ou menos isso aí, ... compromisso, ... fizeram um pacto, ... que coisa elevada, ... como diz o Mitalcar, ... que coisa elevada, ... que coisa linda, ... como Josué Erião, ... que coisa linda, ... pacto, ... vínculo, ... se você tem uma aliança de papel, ... deixa eu te dar uma recomendação, ... não sai na chuva filho, ... no sereno, ... ela vai se romper, ... tá? ... você acha que você vai aguentar um terremoto? ... não filho, ... uma garoazinha, ... paulistana, ... se faz essa aliança, ... se faz essa aliança, ... agora vamos ver, ... estamos, ... estamos caminhando para metade de um terço do final, ... agora vamos ver, ... vimos aqui, ... a base para amizade, ... amor e semelhança, ... porquê a amizade perdurou, ... fizeram um pacto, ... terceiro, ... vamos ver agora, ... o valor da amizade, ... a abrangência, ... a grandeza da amizade, ... como que você pode avaliar, ... aquelatar, ... medir, ... a amizade de Jonatas e Davi, ... a amizade que nós temos que ter, ... não é com todo mundo, ... você não vai ter esse tipo de amizade, ... com a torcida do Flamengo e do Corinthians, ... você conta na mão, ... se for o Lula, ... quatro filho, ... não dá nem para ir muito longe, ... nem conhece o Lula, ... essas menininhas, ... o que vocês estão, ... estão novinhas e já conhecem, ... o bandido Salaprari, ... está ao vivo, ... mas está aí já nos autos, ... ex-a-hel, ... a tese me processar e pôr na cadeia, ... ele já, ... já encontrou com o Seu Senhor, ... no Hades, ... o valor da amizade, ... como é que a gente mede? Vamos lá, ... nós medimos, ... pela, ... atitude de Jonatas com Davi, ... quando fizeram aliança, ... quando Jonatas faz aliança, ... porquê Jonatas, ... envolve objetos, ... tão pessoais e tão preciosos na aliança? ... quando Jonatas está tirando a capa, ... a túnica, ... a espada, ... aquilo são pertences reais, ... aquilo tinha um valor imensurável, ... aquilo definia quem Jonatas era, ... eu sou filho de Saul, ... príncipe de Israel, ... herdeiro do trono, ... e quando ele pega aquilo e dá para Davi, ... aquilo era de um valor imensurável, ... primeiro, ... este ato, ... era para demonstrar o valor, ... que Davi tinha, ... para Jonatas, ... presentes revelam o valor, ... que as pessoas têm para nós, ... aquilo que nós oferecemos para os nossos amigos, ... revela o quanto eles valem para nós, ... de forma que quando nós não damos nada, ... nem um abraço, ... revela o quanto, ... eles não valem, ... isso aqui era para mostrar, ... eu vou mostrar, ... a grandeza da nossa amizade, ... o quanto eu amo você Davi, ... o quanto você é importante, ... o quanto essa aliança profunda, ... como? ... dando esses pertences de altíssima significância para mim, ... presentes, ... quando tu fala presente, ... não é só físico, ... atos, ... gestos, ... presentes, ... revelam, ... o valor que as pessoas têm para a gente, ... eu costumo dar alguns presentes para alguém, ... as vezes pergunta, ... mas, ... para que isso? ... para que desse jeito? ... é uma tentativa de demonstrar com este objeto, ... o quanto você vale para mim, ... o quanto você é importante, ... segundo, ... o que que isso, ... é o valor da amizade, ... segundo, ... o que que esse, ... ato, ... mostra, ... o termo diz só deu, ... o termo diz despojou, ... Jônatas despojou, ... lembra que Jesus, ... despojou principados e potestades, ... Jônatas abriu a mão, ... mão da sua autoridade, ... da sua posição, ... e adeus a Davi, ... meu Deus do céu, ... o que que é isso? ... estou mostrando o valor da amizade, ... Jônatas não mediu esforços, ... para beneficiar Davi, ... tirou tudo, ... e deu tudo, ... a Davi, ... o amigo verdadeiro não mede esforços, ... para agradar, ... beneficiar, ... o seu companheiro, ... como é que você avalia, ... se a sua amizade tem peso para alguém? ... baseado no sacrifício que é feito, ... para ela ser mantida, ... quando Davi foi, ... comprar um terreno para fazer o templo, ... o dono do terreno doou, ... não toma, ... Davi não aceitou doação, ... porquê? ... não darei algo a Deus que não custe, ... quando, ... quando você para beneficiar o seu amigo, ... tem que fazer um sacrifício, ... tem que fazer algo grande, ... você está demonstrando aquele indivíduo, ... vale um sacrifício, ... eu não meço esforços para ajudar, ... para abençoar, ... para beneficiar ele, ... isso aqui é o valor da amizade, ... olha, ... irmão, dá para você vir me buscar aqui? ... olha, ... se for meio dia e quarenta, ... sem chuva, ... perto da minha casa, ... se o tanque estiver cheio, ... eu vou, ... não, ... é uma hora da manhã, ... está chovendo granizo, ... e está na reserva, ... e eu não tenho dinheiro para te dar, ... isso vai requerer um sacrifício, ... o irmão fala assim, ... é um prazer, ... eu te atendo a hora que for, ... que você me chamar, ... custe o que custar, ... eu vou, ... mesmo que custe um sacrifício, ... foi isso que Jonas está dizendo, ... que mais? ... o valor da amizade, ... honra, ... honra, ... amigos, ... honram amigos, ... amigos, ... honram amigos, ... quando Jonas dá o cinto, ... a capa, ... a espada, ... a túnica, ... ele está dizendo o quê? ... ambos, ... estavam à frente de exércitos, ... e Jonas era líder, ... chefe de uma guarnição, ... era chefe, ... ele estava agora conferindo a Davi, ... sua posição, ... ao dar aquela indumentária, ... ele estava dizendo, ... você ocupará um cargo mais alto que eu, ... Jonatas estava honrando a Davi, ... amigos verdadeiros nos honram, ... nos estimam, ... nos honram, ... nos homenageiam, ... eles fazem isso, ... ele estava honrando, ... e que mais? ... era também, ... Jonas estava fazendo isso porquê? ... era com o intuito, ... veja só, ... Jonatas intentava que essa amizade, ... nunca se desfizesse, ... era um investimento no sentido de, ... preservar, ... a aliança, ... Jonatas queria que essa aliança fosse, ... vitalícia, ... por isso ele fez tudo, ... se ele montou uma estrutura Davi, ... e Davi também o texto não mostra, ... mas provavelmente na cultura ocidental, ... oriental, ... houve troca de pertences, ... um honrou o outro, ... mas, ... Jonatas estava querendo dizer, ... através desses gestos, ... eu estou dizendo, ... que eu não quero que essa aliança, ... essa amizade, ... se desfaça nunca mais, ... ... veja o que você faz aí santo, ... se for meu amigo, ... faz aí, ... ... mas eu acho que é, ... ... o intuito de Jonatas era preservar a amizade, ... era fazer com que fosse vitalícia, ... o que é vitalício? ... para o resto da vida, ... e o que aconteceu? ... foi, ... a aliança deles durou até a morte de Jonatas, ... até que ele morreu, ... e por fim, ... o valor da amizade, ... é uma amizade sem interesses, ... eu não sou amigo de Davi, ... porque ele vai me beneficiar, ... nem eu de Jonatas, ... pelo que ele pode me dar, ... porque Jonatas, ... abriu mão do próprio trono, ... no capítulo 20, 16 e 17, ... ele sabia que se Davi vivesse, ... era Davi quem subiria no trono, ... mas ele abre mão do próprio trono, ... porque não era uma amizade baseada em interesse, ... mas era despretenciosa, ... da Adão, ... despretenciosa, ... quantos estão entendendo diz amém? ... amém. ... ... caminhando para o fim, ... vimos, ... a base da, ... aliança, ... porque ela perdurou, ... o valor da aliança, ... agora vamos ver, ... os benefícios da aliança, ... vai comigo no capítulo 19, ... 1 Samuel 19, ... agora eu vou mostrar irmãos, ... os benefícios de se ter um amigo do peito, ... os benefícios de fazer vínculos, ... porquê que eu estou chamando você? ... porquê sozinho você não vai conseguir? ... porquê traz benefícios, ... o cordão de três dobras, ... os dois juntos, ... tem benefícios ter amizades assim, ... primeiro benefício, ... provisão, ... provisão, ... Davi corria perigo de morte, ... Saúl tinha um plano para matar Davi, ... ... e Davi não sabia, ... tinha um plano sendo arquitetado, ... engendrado, ... para tirar a vida de Davi, ... e na hora mais difícil, ... quem aparece para resolver? ... um amigo, ... vamos lá, ... olha a provisão de Deus, ... verso 1, ... falou Saúl a Jonas, ... seu filho, ... e a todos seus servos, ... sobre matar Davi, ... Jonas, ... filho de Saúl, ... muito afeiçoado, ... amigo de Davi, ... até aí, ... veja só, ... ... quando Saúl intenta, ... cria um plano para matar Davi, ... quem estava lá ouvindo, ... quem estava lá acolhendo a informação, ... a providência de Deus, ... colocou Jônatas, ... para descobrir o plano, ... e quem era Jônatas? ... o melhor amigo de Davi, ... os benefícios da aliança meu irmão, ... provisão, ... naqueles dias que não há saída, ... que você está extremamente oprimido, ... que você não sabe o que fazer, ... de repente, ... do nada, ... quem aparece, ... para estender a mão, ... quem aparece, ... para te dar uma palavra, ... quem aparece com o recurso, ... o teu amigo, ... o teu amigo do peito, ... ele está lá, ... a provisão, ... muitas vezes virá, ... através dele, ... segundo benefício, ... da aliança, ... primeira provisão, ... segundo, ... direção, ... direção, ... verso 2, ... o fez saber a este, ... a Davi, ... dizendo, ... meu pai Saúl procura matar-te, ... acautela-te pois, ... pela manhã, ... e fica no lugar oculto, ... esconde-te, ... até aí, ... olha só os benefícios da aliança, ... Davi, ... ficou sabendo do plano, ... que foram acumulados, ... contra ele, ... engendrado, ... e agora, ... que vazia, ... eu estou no reino dele, ... à mercê dele, ... de repente, ... o amigo do peito, ... aquele que o ama, ... aquele que o ama, ... de forma verdadeira, ... vai aconselhar, ... dar uma direção, ... encaminhar, ... conduzir os passos do seu amigo, ... às vezes estamos assim, ... sem respostas, ... sem saber o que fazer, ... agoniados, ... dispersos, ... perdidos, ... então, ... os melhores conselhos, ... que nós recebemos, ... vem das pessoas, ... que mais, ... nos amam, ... direções, ... porquê? ... são as pessoas, ... que nós mais confiamos, ... então estamos seguros, ... que aquele conselho, ... que aquela direção, ... é o melhor para nós, ... naquele momento, ... ai daquele que está só, ... que não tem um amigo do peito, ... que não tem esses vínculos, ... no dia mau, ... para onde ir? ... o que fazer? ... e ter alianças com essas pessoas, ... te trará o benefício da direção, ... terceiro, ... terceiro benefício, ... intercessão, ... verso 3, ... eu sairei, ... estarei ao lado do meu pai, ... no campo onde ele está, ... e falarei a teu respeito ao meu pai, ... e verei o que houver, ... e te farei saber, ... o que que Jonathan diz, ... Davi? ... se esconde, ... que eu vou interceder junto ao meu pai, ... para que ele aplaque a ira de você, ... olha aqui para mim, ... fique certo disso, ... fique certo disso, ... se você, ... tem tais vínculos, ... e tais alianças, ... tais amigos, ... pode ter certeza, ... que eles estão de joelhos, ... por você, ... eles são nossos intercessores, ... eles estão clamando por nós, ... junto ao trono do pai, ... e esse é o benefício de ter um vingo, ... Davi, ... deixa que eu falo com ele, ... eu intercedo, ... por você junto a ele, ... eu rogo, ... por você, ... a ele, ... e... ... os amigos são intercessores, ... apresentam nossas cargas, ... nossos fardos, ... diante de Deus, ... e não é bom você saber que tem alguém que ora por você? ... ... que bota o teu fardo diante de Deus, ... que geme, ... pela sua situação diante de Deus, ... quem senão os nossos amigos, ... quem senão aqueles que fizemos vínculos despretenciosos farão? Quarto, ... benefício da aliança, ... primeiro provisão, direção, intercessão, ... quarto, ... defesa, ... defesa, ... eles compram a briga para a gente, ... eles compram a briga para a gente, ... eles nos defendem física, moral e espiritualmente, ... você tem um amigo? ... pode ficar certo, ... ele vai defender você, ... ele pega no chifre do demônio para proteger você, ... ele entra na treta, ... para livrar você, ... e ele defende você moralmente, ... ai daquele que caluniar você, ele fica sabendo, ... Jonatas fez isso, ... olha o verso 4, ... então Jonas falou bem de Davi, ... foi fazer a defesa de Davi perante a Saúl, ... seu pai, ... e ele disse, ... não peque o rei contra o seu servo Davi, ... porque ele não pecou contra ti, ... e os seus feitos para contigo tem sido muito importantes, ... Davi foi lá pai, pai, o quê que o senhor está fazendo com Davi pai? ... sai do pé de Davi pai? ... Davi não é o que você está pensando pai? ... Davi é um homem de Deus pai? ... saiu em defesa de Davi, os amigos do peito sairão em nossa defesa, ... comprarão a nossa briga, ... nos defenderão se o ataque for espiritual, ... eles vão orar e interceder, ... se for moral, vai dizer, peraí, você não vai falar assim dele não, ... está para lá, ... e se for físico? ... se ele for me irradir, fica seis meses na academia, ... toma um suplemento, ... aí ele te defende, ... se sobrar algo acontecer, eu não sei, ... mas ele volta inteiro, ... ele vai falar, ... e agora, quem poderá nos defender? ... no pior dos impostos, ... ele fala, ... Senhor, me dá a força que deste para sanção pai, ... ... mas eles fazem isso, ... eu lembro eu pregando em Campo Grande uma vez, ... há 88 anos atrás, ... estava uma câmerazinha me filmando, ... levanta um, ... um energúmeno e vem em minha direção, ... o urso dá um salto mortal, ... uma baiana nele, ... e o cara, ... profetiza nada, ... vai para fora, ... e mandou o cara para fora, ... aqui os dois bombeiros, ... você está muito longe, ... não ia dar, ... e agora? ... se tem um maluco aqui, ... o Lucas Coral e o Matheus Coral, ... já fica pensando, ... como é que vai ser se alguém invadir, ... bom, eu pego por baixo, ... viro o púlpito com o escudo, ... e pego, ... travo o gatilho, ... mãos ao alto, ... se quiser sai vivo, camarada, ... mas não é bom demais, ... eu fico esperando, ... cadê, ... esses meninos não pedem ajuda, ... eu já estou fazendo jiu-jitsu há seis meses, ... preciso usar estranho, ... já oro faz vinte anos, ... essa oração já está bom, ... agora? ... ... mas o amigo compra a briga, ... de modo que o covarde, ... o superficial, ... o tosco, ... vai virar as costas para você, ... ... ... ... ... ... ... e vem um amigo, ... dá esse papel aí Marcelo, ... pode deitar e dormir, ... a minha casa é sua, ... ele chegou o amigo, ... ele te livrou, ... é aquele menino que fala, ... vou te pegar na escola porque você é crente, ... ah é? ... vai ter 500 calvarianos aí, ... você vem então, ... você vem que nós estamos achando que nós é bobo, ... a Bíblia fala, ... não matarás, ... é não assassinar, ... dá uma tunda, ... não é pecado não, ... ... ... o livramento vem pelas mãos, ... meu Deus do céu, ... ... eu já fui vítima, ... alvo de livramentos de irmão, ... mas não é o irmão, ... irmão, ... é o amigo, ... é o providente, ... é aquele que diz, ... tua dívida é minha dívida, ... tua dor é minha dor, ... teu sofrimento é meu sofrimento, ... tua alegria é minha alegria, ... teu choro é meu choro, ... teu riso é meu riso, ... é desses que estamos precisando gente, ... agora que é o último, ... por fim, ... nos benefícios, ... o seu amigo verdadeiro, ... é aquele que vai te dizer, ... as maiores verdades, ... o capítulo 18, ... olha o que é que tem no 18, ... verso 7, ... as mulheres se alegravam cantando, ... alternadamente diziam, ... Saúl feriu seus milhares, ... porém Davi os seus dez milhares, ... agora no 19,1, ... falou Saúl a Joana, ... seu filho, ... e a todos os servos, ... sobre matar Davi, ... Joana, ... filho de Saúl, ... muito afeiçoado, ... fez Davi saber, ... todo mundo está dizendo, ... Davi, ... Saúl matou milhares, ... Davi dez milhares, ... Jonatas chegou assim, ... Davi, ... você não está com essa bola toda não, ... não está não, ... não, ... o reino não está aos seus pés não, ... tem gente querendo te matar, ... você não é unanimidade aqui não, ... esfregou na cara de Davi, ... não deixou Davi se inflar assim, ... ufanar, ... exortou Davi, ... mostrou Davi você tem fraqueza, ... Davi tem gente no seu calcanhar, ... não é todo mundo que gosta de você, ... o verdadeiro amigo não fica só acariciando, ... eu fico triste que às vezes meus discípulos, ... eles ficam, ... eles raiam comigo, ... eles ficam mangados comigo, ... porque eu tenho que ir lá e dizer, ... puxa a orelha e dizer, ... sai desse caminho, ... ele vai te levar, ... vai te estrepar, ... os melhores amigos não ficam só bajulando, ... mas diz, ... não é assim, ... vai ter resultados negativos, ... Deus não se agrada, ... saia desse caminho, ... deixa essa prática, ... pare com isso, ... ... o último tópico, ... e eu termino, ... a amizade, ... a aliança, ... os benefícios dela, ... é recíproca, ... todo o bem, ... que Jonatas fez a Davi, ... foi retribuído depois por Davi, ... todo aquele que é amigo do peito para alguém, ... terá ele, ... terá esse amigo, ... como amigo do peito, ... para ele, ... o bem que você faz é um amigo, ... será retribuído, ... por esse amigo, ... com ele fazendo o bem para você, ... quer ver? ... abre em 2 Samuel 9, ... 2 Samuel 9, ... verso 1, ... disse Davi, ... resta ainda porventura, ... alguém da casa de Saul, ... para que eu use de bondade, ... para com ele, ... por amor de Jonatas, ... até aí, ... olha aqui para mim todos, ... o quê que aconteceu? ... Saul era o rei, ... Davi era só um fugitivo, ... enquanto isso o pacto dele com Jonatas inquebrado, ... chegou um dia, ... que Saul foi morto, ... junto com o seu filho Jonatas, ... só então que Davi foi feito o rei de Israel, ... agora Davi tinha poder, ... honra, glória, ... autoridade, ... mas Jonatas já era morto, ... entretanto, ... ele deixou descendência, ... quando ele sobe no trono, ... ele pergunta, ... há alguém ainda vivo, ... descendente, ... filho de Jonatas, ... para que eu honre, ... para que eu retribua, ... todo o benefício que ele me fez, ... aí alguém grita, ... sim, ... existe um, ... ele se chama Mephibozete, ... onde ele está? ... em Lodebar, ... trazeio, ... Mephibozete, ... tu assentará na mesa, ... real, ... e comerá com os meus filhos, ... não foi diretamente a Jonatas, ... mas foi a descendência de Jonatas, ... todo o bem recebido, ... será devolvido, ... a você, ... pode ter certeza, ... quando é que a amizade deles terminou? ... quando numa empreitada contra os filisteus, ... eles são filhos da espada, ... e Jonatas, ... o fiel amigo de Davi, ... o grande companheiro, ... o maior amigo que ele já teve, ... morreu, ... você consegue avaliar, ... aquilatar, ... o mesmo, ... o sentimento de Davi, ... agora para o Jonatas, ... com a reação de Davi, ... quando sabe da notícia da morte, ... do seu querido amigo, ... a Bíblia diz que ele chora compulsivamente, ... copiosamente, ... começa a gritar, ... como caíram os valentes, ... como caíram os valentes, ... tem até um cântico, ... que Davi, ... faz, ... para, ... Jonas, ... e Davi, ... ... vê-se achei para mim, ... urso, ... ... é um, ... verdade, ... Davi recebe a notícia, ... da derrota, ... e ele diz, ... 2 Samuel 1, ... 7, ... veja só, ... 1, 17, ... pranteou Davi a Saúl e Jonas seu filho, ... com esta lamentação, ... determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá, ... o hino ao arco, ... o qual está escrito no Livro dos Justos, ... a tua glória Israel, ... foi morta sobre os teus altos, ... como caíram os valentes, ... não o noticieis em Gat, ... nem o publiquei nas ruas de Askelon, ... para que não se alegre as filhas dos filisteus, ... nem salte de contentamento as filhas dos incircuncitos, ... montes de Gilboa, ... não caia sobre vós, ... nem orvalho, ... nem chuva, ... nem haja aí campos que produzam ofertas, ... pois neles foi profanado o escudo dos valentes, ... o escudo de Saúl, ... que jamais será ungido com óleo, ... sem sangue dos feridos, ... sem gordura dos valentes, ... nunca se recolheu o arco de Jonas, ... nem voltou vazia a espada de Saúl, ... Saúl e Jonas, ... queridos e amáveis, ... tanto na vida como na morte, ... não se separaram, ... eram mais ligeiros que as águas, ... mais fortes do que os leões, ... vós filhos de Israel, ... chorar por Saúl, ... que vos vestia de rica escarlata, ... que punha sobre vós os vestidos e adornos de ouro, ... verso 25, ... como caíram os valentes no meio da peleja, ... Jônatas foi morto, ... Jônatas sobre os montes foi morto, ... angustiado estou por ti meu irmão Jônatas, ... tu eras amabilíssimo para comigo, ... excepcional era o teu amor, ... ultrapassando o amor de mulheres, ... como caíram os valentes, ... e pereceram as armas de guerra, ... que coisa espetacular, ... quem dera, ... víssemos amigos, ... amigas, ... assim, ... nos dias de hoje, ... eu termino dizendo, ... faça amizades assim, ... homem, ... faça amizades assim, ... mulheres, ... crie vínculos, ... profundos, ... inabaláveis, ... e duradouros, ... você vai ver, ... quanta diferença, ... vai fazer na sua vida, ... feche os olhos, ... curva a cabeça, ... não será! ... ... ... Legenda Adriana Zanotto